Esse é um corte do meu canal principal, do Dagarb. Curte aí. O próprio Penharol, o senhor foi campeão do mundo aos 18 anos. Copa Intercontinental. Que é a Copa do Mundo. É a mesma coisa que o Grêmio ganhou. Que é o Mundial. Foi contra quem esse jogo, o senhor lembra? Penharol e... Santos de Pelé, 3 a 1. Contra o... Penharol de Santos. E ele é o melhor em campo. Ah, não, não. Mas daí era no Libertadores. Não, não, não. Vem cá, vem cá. Deixa eu já apresentar o... O meu filhinho. É, olha aqui, esse homem aqui. Acabou a carne. Não, ele está na geral, está na geral. Olha o tamanho do homem. Fala bem pertinho do meu microfone, baixa um pouquinho. Não, é só para ajudar a nossa memória. Na época, o torneio intercontinental de clubes campeões. Então era campeão, vice-campeão da Europa. Campeão e vice-campeão da América do Sul. Que era praticamente... Estou no quadrangular. É, não se chamava mundial, mas era o campeão do mundo. E o quadrangular, afinal, foi 3 a 1. Penharol em cima do Santos de Pelé. E o homem tem o recorde de ter jogado 8 anos contra Pelé. 5 no Penharol, 3 no Inter. E ficou invicto. Ah, não, não, não. Que isso? Ele é pessoa, Pelé. Muito amigo também. Ele ficou muito triste quando faleceu. Ficou muito amigo do Pelé, né? Ele não quis dar entrevista quase para ninguém quando faleceu o Pelé, né? Pela intimidade essa. Intimidade nossa com ele. Era muito amigo, muito amigo. Cada vez que eu ligava, eu falei, eu preciso de ti para jogar aqui, para... Ficou. Quanto? Não, tem. Deixa aí, paga sua passagem para mim, para o outro que me faz todas as passagens. Isso nunca me cobrou. Sério? O Pelé convidou para ir na Ilha de Páscoa. Sim. Na inauguração do estádio. E ele foi, né? É? Conta. Depois tem o vento aí para vocês. Vamos lá. Obrigado, viu? Foi um bom acréscimo do teu guri, hein? Mas pequenininho ele, né? É, pequenininho. Isso é vinho, não é isso? O que faz é vinho, né? Esse é meu guri. Esse é teu guri. Mas me conta a amizade. Sério bem porque eu digo que eu fiz ele quando voltei de uma excursão. Vai dizer que voltei invicto de uma excursão. Figueiro, a amizade com o Pelé se deu dentro do campo mesmo. E fora também. Mas assim, o senhor conheceu ele enfrentando ele. Enfrentando ele. E aí, bom, e aí o jogador bom quer ficar perto do jogador bom. Sim, nós ficamos e fizemos muitas coisas juntos também, né? Uma grande pessoa. Muito grande pessoa. Tenho melhores lembranças do Pelé, grande pessoa. Mas me conta rapidamente. O senhor está bom o queijinho? Muito bom. Muito bom. Aqui é diferenciado, né? Dar entrevista comendo é outra coisa, né? Mas é bom, né? Se o senhor quiser voltar, pode voltar. Olha aqui. Eu estava... O Pelé faleceu recentemente. Então, o senhor não quis muito dar entrevista em relação ao Pelé por ser muito... Por ele. Por ele mesmo. Por ele. Por ele. Porque se não, tu ia morrer e dizia, está aproveitando aí. Ah, entendi. Que ele morreu para falar ele agora, eu agora. Não. Não, por ele mesmo. Se não, até a pessoa ia pensar que eu estava tirando proveito. Tirando proveito disso e não é assim. O pai falou uma frase muito bonita. Ele falou, quem morreu foi Edson. É. É imortal. É, porque o Pelé, os feitos dele vão ficar para sempre, né? Quando morreram, eu digo, não, não, não. Quem morreu foi Edson. O Pelé é imortal. Para toda a vida ele. É, é impressionante mesmo. Impressionante. E como é que era enfrentar o Pelé assim? Tenta descrever em palavras. Era, era muito difícil. Driblava bem. Era forte. Pulava bem. Cabeceava bem. Era difícil, não? Ele foi o jogador mais difícil que o senhor marcou? O mais difícil, sim. O Tarciso, não? O Tarciso era bem, mas não. Com palavras com o Pelé, não. É, só porque eu quis puxar um pouco. Mas imagino que o Pelé... O Germiller também, marquei o Germiller. Ah, o Germiller, claro. Em Copas do Mundo. É, ele foi um dos maiores artilheiros da Alemanha, né? Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.